Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E ai Estão aqui um choqueiro apagando o fogo. Estão aí? Fique aí, vocês não se devem colocar aqui. Para que não... Se vocês ficaram no meio, então pode flotar em qualquer momento. Vamos lá. Vamos lá.